Olá, bem-vindos à TV Impacto, mais uma vez estamos aqui para levar a informação para você. Queremos que você seja o nosso seguidor e, principalmente, pedimos sempre que você se inscreva em nossos canais aqui da TV Impacto para acompanhar o nosso trabalho. Pode também fazer o seu comentário, que tem um espaço, pode dar o seu positivo ou negativo, de acordo com a sua observação e interpretação das matérias que nós postamos aqui. Para você. Bem, hoje nós vamos falar aqui, impressionante, né? Muito regional, porque a gente convive com abelha aqui na nossa região. Hoje eu estou aqui recebendo a visita do professor e pesquisador, ele é o Nicolas Picatti. Isso. Ele está aqui, acompanhado da Lucy Su, né? E nós vamos falar sobre um trabalho importantíssimo do Instituto Portal Global. Isso. É, o Global Portal. Os dois. Os dois. É. Então, quando se fala de abelha, né? A gente lembra logo do mel, nosso gostoso, precioso mel de abelha que nossos antigos aqui já aplicavam, né? No tratamento de dor de garganta, gripe, tosse, quer dizer, é um antibiótico natural, acho que dos mais importantes que nós temos. Bem, mas é que ultimamente a gente tem acompanhado algumas reportagens em relação à preocupação sobre a extinção da abelha, e principalmente a abelha chamada, a abelha sem ferrão, que aliás essa é a mais interessante, que ela não atinge muita gente. Bem, mas nós vamos então aproveitar aqui a passagem desse representante desse Instituto, para que a gente possa falar sobre um projeto que deve ser implantado aqui em Santarém, visando, digamos assim, incrementar essa ferramenta, né? Com instrução, com ensinamentos, para que a abelha seja preservada e dela, né? Nós tenhamos esses resultados positivos em relação até à própria economia e a ressocialização também. Por que que eu digo isso? Porque o projeto, ele está sendo pretendido ser instalado lá no presídio Nipo Colunão, né? O centro que está lá. Professor Nicola, bem-vindo à TV Impacto. Muito obrigado a todos. A Santarém, primeiramente, quero agradecer a todo mundo aqui pela recepção aqui. Santarém é um lugar muito particular aí no centro da Amazônia, não só entre Belém e Manaus, mas também é um polo cultural muito forte. Não só geograficamente, mas estrategicamente também. Tem elementos muito específicos, como a taxa menor de assassinato no Brasil, que é um fato e um reto impressionante. E achamos aqui, com o Lúcio e eu, que isso não é coincidência. Estamos honrados aqui por apresentar hoje a premissa dessa iniciativa histórica de implementação de ninho de abelha sem ferrão. Abelha, que é importante dizer, que é a abelha nativa do continente americano. A ápice que pica foi trazida pelos conquistadores, pela necessidade de cera para as iglejas e tudo. Mas a abelha verídica, nativa, do continente americano, é a abelha sem ferrão, melipona, que tem várias subespécies. E mais, essa abelha é da Amazônia. Então, talvez essa abelha é de Santana mesmo. Quem sabe? Os seus científicos vão descobrir um dia. Mas estamos aqui hoje para falar da implementação dessa abelha, com tudo o que ela traz de bom, de polização, fotossintese, oxigênio, dentro do centro carceral, que mencionou o Senhor. E isso é uma premissa histórica. E isso vai permitir, então, uma reinserção sustentável e um alavancaio. 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 Alavancaio, isso. Ferramentas de desenvolvimento econômicos e ecológicos, que muitas vezes nós, no mundo inteiro, que seja na França, onde sou, na Grécia, onde moro, no Brasil, onde tem 20 anos na região baseada, na União Europeia, a gente faz sempre a diferença entre economia e ecologia. Isso é um grande problema, porque são dois assuntos que possuem a humanidade, a todos nós, e que são assuntos transnacionais. Ecologia e economia não têm que ser dois para os que nunca se tocam. Têm que andar juntos. Os países, nossos países, têm que se desenvolver de maneira sustentável. Para as próximas gerações, para nossos filhos poderem comer, ter segurança alimentar, ter oxigênio. Ou seja, não tem nação. Ou seja, é transnacional. Então, se trata desses elementos. E temos a chance, aqui na Amazônia, especificamente em Saltareno, que tem esse elemento, que permite unir todas essas problemáticas transnacionais para o bem comum, um bem superior. E cremos, então, com a invitação do Sr. Solano, aí de vice-diretor do Centro Cáceral aqui em Saltareno, e a introdução do Ságio de Azevedo, que encontramos durante nossas viagens de campo dentro da Amazônia, aí, de poder, então, implementar essa iniciativa histórica aqui em Saltareno. Em termos de experiência em outros países, fale para a gente um pouco. Sim. Então, estamos trabalhando há 10 anos, mais especificamente, sobre como, sobre não, em parceria com esse organizador que está em perigo de extensão, como está falando o Senhor. Então, aí, cada país está redescobrindo essa abelha sem feão, que é nativo, como a gente falou. Mas o problema, o problema geral, internacional, é que cada um trabalha na sua esquina. E tem uma problemática, é que o pequeno produtor, que tem uma sabedoria extraordinária, talvez aqui, na beira do rio, aqui, que talvez tenha o melhor mel do mundo, ele não tem um comprador, ele não tem ninguém que sabe que ele produz o melhor mel do mundo. Talvez ele trabalhe até com uma abelha única, endêmica daqui, mas como que ele vai saber? Então, a problemática, em cada país que a gente atravessou, entre América Latina, América do Sul, Brasil, Básia Amazônica, com os oito países, América Latina, México, Guatemala, Ásia do Sudeste, A problemática é que tem que criar uma ponte entre o mais alto nível do Estado com a pessoa ribeirinha, a pessoa da comunidade, que tem essa sabedoria. Isso é um reto e algo fantástico, porque se trata de pioneirismo, literalmente. Porque, coisa é que a pessoa do campo, a comunidade, tem sabedoria milenária, que está se perdendo igual que o poliador está desaparecendo. Então, tem um grande projeto estatual, que é preciso para o desenvolvimento do país, isso é preciso. Muitas vezes não combina com o interesse das pessoas locais, porque é normal acontecer em todos os países. Então, aí, por isso, estão falando que a ecologia e a economia têm que andar juntos. E como podemos, então, unir tudo isso? Através dessa abelha. Então, essa abelha permite, a coisa extraordinária, de conectar o maior nível do Estado, dos interesses, que o Estado precisa entrar, as financeiras, claro. E, então, a conexão acontece entre o mais alto nível do Estado e o nível do campo, onde estamos agora, com o pessoal que realmente sabe. Então, ambos precisam do outro, e é só uma revolução. Então, o pessoal da comunidade nativa, da comunidade mais remota, até no Vale do Javari, por exemplo, ela vai precisar mandar seus filhos um dia, talvez, na universidade, o que é normal, se ela quiser, ela pode. Só que ela não tem entrada alternativa, não tem entrada financeira. Aí, mas ela precisa também, se ela trabalha com a Sabeli, precisa ver o TSM, como a gente falou com a Santarém. Então, era precisar de certificação, autentificação, muitas coisas que o Estado pode apelar. Mas o Estado, para isso, na frente, ele precisa encontrar interesse. E o interesse do Estado vai ser econômico, financeiro, e que é normal. Então, aí estamos com a abelha. Isso se pode, isso é a revolução, que é a abelha, através desse mel, que é um dos melhores do mundo, não só pelo sabor, mas também pelas medidas medicinais, 30 vezes, 30 vezes mais antibióticos naturais que o pôr comer do mundo, anti-obsidente, propriedade comédica, UV, Chanel, a marca francesa que todos conhecemos, nesses últimos anos, comprou toda a produção do Costa Rica, que é mais ou menos, para ter uma ideia do tamanho da Ilha do Marajó, começou a comprar 200 litros de Sabeli. Ano seguinte, para fazer a testa aí em Paris, ano seguinte, comprou uma tonelada de 200 litros do mel de Sabeli Cefirão. E com isso, ele preparou o seu produto estrela, desses últimos anos, que é o produto cosmético facial contra a idade, para lutar contra a idade. Isso é o que faz Chanel com esse mel. Esse mel que está aqui com toneladas. Então, é para ter uma ideia do potencial de desenvolvimento desse pequeno desacuponizador. Isso é sem falar de tudo o que a polinização pode trazer para o aumento da produção agrícola, até mais de 30%. Tem cifras, numeração já, problemas públicos. Na Malácia, no momento em que estamos falando agora, já tem iniciativas públicas para desenvolver esse setor. Dessa abelha aqui é Tati. Bem, você entendeu bem, né? Você que está assistindo, a importância que ele falou, não só em termos da produção do mel, que a abelha vai proporcionar, mas em termos de economia, né? A pessoa que vai criar a abelha, ela vai precisar ter essa produção vendida, e isso vai gerar renda para ela. Então, é mais ou menos por aí. Mas, Nicola, a gente ainda vai começar com a Lucy depois, mas vamos falar de novo aqui sobre essa questão do projeto. O que que... Vocês estão em Santarém aqui, tratando esse assunto. O que que falta para que ele seja implantado em Santarém? Então, a gente está implementando, agora depois de 10 anos de implementação desses ninhos de abelhas em zonas remotas, de escolas, que isso é a única reminiscência, e a última, que a gente achou entre as grandes cidades capitais, a capital da Amazônia, até a aldeia mais remota, então, sempre tem uma escola. E é muito bem, porque, então, cada aldeia vai ter uma escola, aí, como talvez um pai de família, uma mãe que vá ensinar para os ninhos de 20, 20 de família, ou das duas famílias, vá dar aí aulas. Então, isso é a reminiscência que a gente achou em todos os lugares que a gente atravessou. Agora, esse é o treino para responder a essa pergunta. Então, a gente tem a possibilidade de implementar isso dentro do centro carceral, porque isso é um outro nível, porque essa abelha, e a produção de esse mel, e essa sabedoria que a gente está perdendo, perdendo, vai permitir, e vai promover, uma reinserção social, sustentável. É dizer, como a gente falou justo antes, nossa tratação de mel, é um win-win integral, que o mel que não está vendido, você consome, o melhor mel do mundo, maiores propriedades, que até a Chanel compra, a gente falou. Então, o bem comum, é algo que dá um equilíbrio para a própria comunidade do centro penitenciário. E isso, sendo, aí, o pessoal, as pessoas privadas de liberdade, que se chama PPL, então, aí eles podem ajudar a comunidade fora do centro, porque isso é uma revolução, para ajudar a produção agrícola, para ajudar, talvez, a própria família que mora fora do centro. Então, isso é algo revolucionário. Então, agora, para a aceitação desse projeto, que já foi aceitado localmente pelo senhor Solano, que é o vice-diretor do centro, agora tem que passar para o negócio administrativo sempre lembro, que está na cabeça aí. Estamos com o negócio militar, só que tem que passar de maneira formal e de como deve ser, porque é um assunto sério, transnacional, local, mas também transnacional. Então, agora é só a aceitação, a validação administrativa. Agora, uma pergunta aí, Nicola, você está falando da construção do nilho e tal, da caixa que vai se colocando. E a abelha? Como é que consegue? A abelha está aqui. A abelha está aqui. A abelha é um agro muito pragmático. A abelha, já foi comprovado cientificamente, que aonde você veja uma dessas abelhas, afinal, que são mais ou menos 300 espécies, mais talvez 3 mil, que são porcentas espécies. Então, essa abelha tem um raio de 500 metros de voo, depois disso. Então, significa que, quando você vier uma abelha que se mexe no cabelo, que está por aí, então, significa que o ninho, a cromeia está por aí, que está por aí, 500 metros máximo. E muitas vezes, o problema que a gente encontra em todos os países que a gente atravessa, e que muitas vezes a gente pensa abelha, apis, que pica. Enquanto essa não pica, talvez molde, se defende um pouco, mas são isso. Então, o que acontece, que quando o pessoal encontra um ninho, vê um ninho, destrói. Destrói sem pensar no desenvolvimento econômico, nas entradas alternativas, tudo da polinização que pode trazer. Isso é tudo. E até na sobrevivência da abelha, né? Da abelha, e da própria humanidade. É. Bem, vamos falar então um pouco aqui com a Lucy Su. Ela está me dizendo aqui, que eu digo que ela não está ainda muito bem adequada com a nossa língua, né? Ela ouve bem, mas não se pronuncia bem. Mas ela é experta em relação à tecnologia disso aí, né? Desse projeto. E sou americana-chinesa de Nova York, trabalho em tecnologia emergente. E é um honro estar aqui para falar com você do coração da Amazô, que não é apenas um dos lugares mais ricos biodiversosamente do planeta, mas também com os céus do nosso planeta e fulgados com um capital muito rico, de natureza. Lucy está dizendo que é uma honra estar aqui, a chinesa, americana, de Nova York, também em tecnologia, é uma honra estar aqui, poder falar aqui no centro desse assunto mundial, transnacional, como a gente falou agora. E então, ela está, ficar honrada de poder explicar mais sobre isso no lado da tecnologia emergente ao rededor desse assunto transnacional. e o que a gente está vendo, além do interesse local, nacional e internacional, é também um interesse global para o desenvolvimento de novas ferramentas que brindam entradas alternativas e levam o interesse a algum comum muito maior do que as coisas financeiras são, para as futuras gerações. e Santarém, especificamente, está no nosso radar porque de toda a inovação que está acontecendo no espaço da natureza, biodiversidade, e especificamente através do polinador que está facilitando todas as oportunidades econômicas, ecologicas para a humanidade. e Santarém então está doblemente no centro do mundo agora por todos os assuntos que brindam essa abelha que se quer ecológica e econômica e que os dois têm que ir juntos de Santarém igual que Santarém fica entre isso é ruim a dia entre Belém e Manaus dos polos econômicos e políticos no meio dessa transição global, política, econômica, ecológica que é muita pação de Santarém realmente está no centro. Ok, bem, foi um prazer muito grande conversar aqui com o professor e pesquisador Nicola Picatti acompanhado aí da Nucissum nós agradecemos aí a entrevista as informações e vamos torcer para que tudo dê certo e no futuro tenhamos interesse em implantação que hoje está em andamento e queremos que ela chegue ao final sendo uma realidade lá no presídio de Cucurunã que é o centro. É o que está por vir está em caminho é uma honra aí poder aí está é Santarém que está no centro do mapa mundial sobre esse assunto muito obrigado a todos muito obrigado por essa recepção Obrigado é isso aí você já sabe nós fazemos TV pensando em você Obrigado Obrigada que é isso aí que é isso aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto